E aí gente, como vocês estão? Hoje eu vim trazer uma make aqui pra vocês que eu faço pra gravar meus vídeos no YouTube pra tirar foto no Instagram então é uma make bem versátil e que combina muito e dá muito certo com câmera 1, 2, 3, FUNK! Bom, eu vou começar com um produto que eu comprei faz pouco tempo que é esse Dream Skin da Dior eu uso ele antes da maquiagem como se fosse um primer pra preparar a pele e minha pele tá muito seca esses dias então ele é bem viscoso assim mas ele não deixa a pele grudenta mas ó, como vocês podem ver ele dá um glowzinho na pele que fica lindo e a pele fica muito macia então como minha pele tá muito seca e tá até com umas pelinhas aqui descascando eu gosto de passar ele pra dar uma suavizada nisso Bom, depois do primer eu vou passar essa base aqui que eu amo eu já falei pra vocês eu até comprei outra porque a minha acabou que é da Vult Vult Matte chama efeito matte a minha cor é na Beige 3 e eu comprei ela semana passada então está novinha eu já comprei essa base várias vezes é uma das minhas bases favoritas como eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos que eu fiz de maquiagem que eu sempre uso ela porque ela combina muito com a minha cor e ela deixa um efeito muito natural então eu gosto bastante de gravar vídeo com ela porque ela não fica ela cobre todo o rosto tira as imperfeições só que ela não deixa a pele muito pesada sabe e eu não gosto muito de uma base muito pesada já espalhei a base eu usei esse pincel aqui se não me engano é da Vult ele é tão velho que já o nome já saiu mas eu amo ele eu acho que é da Vult vou passar o meu corretivo que é esse da Nars que eu já falei pra vocês também que é o Radiant Creamy Concealer na cor Vanilla e eu gosto de iluminar bastante essa área aqui do olho porque eu acho que na filmagem em foto fica muito bonito quando essa parte aqui embaixo do olho fica mais clara e tem esse contraste de luz vou esparar com esse pincel aqui língua de gato e eu vou selar o corretivo com esse pó da Laura Mercier é o Translucent Powder eu escutei muito falar dele já faz muito tempo que eu queria usar e eu comprei semana passada também e vamos lá testar é um pó solto vou pegar a esponjinha pequenininha assim agora eu vou passar o bronzer é o Hoola da Benefit que todo mundo já conhece eu amo esse produto também já é um do que eu compro e recompro várias vezes quando acaba porque eu amo a cor dele e ele não é muito escuro sabe então ele fica um bronzer bem sentil eu vou pegar o mesmo bronzer com esse pincel aqui de esfumar e eu vou passar vou contornar o nariz e eu vou passar um pouco na pálpebra também depois disso eu passo meu blush esse aqui eu não sei nem a marca porque o nome já saiu mas é um rosinha bem apagado ele não é muito forte ele é um rosa queimado então eu passo ele na massa da bochecha e eu gosto de passar ele subindo no rosto não reto pra dar um lifting mais dá uma sensação que isso aqui tá sendo puxado também também gosto de passar aqui em cima do nariz então eu gosto de passar bastante pra aparecer mesmo em foto ou em vídeo pra sobrancelha eu gosto só de pentear ela então se você tiver algum spray de cabelo ou aquele gelzinho de sobrancelha ou rímel translúcido pode ser eu gosto de pentear ela pra cima agora eu tô sem nenhum fixador mas normalmente eu passo pra deixar ela penteada pra cima de pele é basicamente isso normalmente o que eu mudo mais é no olho então eu faço um delineado ou uma sombra colorida então a pele é basicamente a mesma coisa que eu faço sempre eu só vou passar um iluminador depois que eu fizer a sombra mas basicamente a pele é isso então eu faço essa pele todo dia assim pra sair ou pra gravar vídeo então o que eu dou uma mudada a mais é só no olho eu vou usar essa paleta aqui que eu já mostrei pra vocês também chama Gorgeous Me da Beauty Glaze e eu vou pegar aquele pincel mesmo que eu usei pra contornar pra pegar uma sombrinha marrom básica e marcar o meu côncavo e eu gosto de dar uma puxada na sombra pra fora do olho no canto externo vou pegar uma sombra marrom um pouco mais escura pra reforçar ainda mais esse canto externo então eu vou pegar esse marromzinho aqui que ele é quente mas ele é mais escuro do que eu passei tiro o excesso da sombra pra não cair e eu vou puxando aqui bastante pro lado de fora do olho esse cantinho externo bom esfumei bastante já essa sombra mais escura agora eu vou pegar uma sombra rosinha cintilante pra passar na minha pálpebra então uma corzinha mais clara e ela tem um brilhinho pra dar uma iluminada aqui nesse meio do olho hoje eu tô numa vibe rosa então eu vou fazer o meu olho um pouquinho mais rosado bom eu vou pegar esse rosa aqui bem forte e eu vou passar embaixo aqui do olho pra dar um pontinho de luz e pra fechar com o look que eu tô assim na vibe rosa ai meu Deus Jesus mas eu vou pegar esse rosa que aparentemente já é bem pigmentado eu acho que eu não cheguei a usar ele ainda mas eu vou passar aqui nesse cantinho embaixo do olho ai que lindo finalizei a sombra agora eu vou passar esse rimeuzinho aqui colossal que todo mundo também já conhece hora do iluminador eu vou usar esse aqui o What's Up da Benefit também ele é cremoso então eu gosto bastante dele ele é bem pigmentado eu gosto de passar aqui na montinha do nariz vou passar aqui em cima em cima da boca também e no cantinho interno do olho pra fazer um pontinho de luz aqui nesse pontinho e pra finalizar eu vou usar um lápis de boca e um gloss que eu comprei também novo esse lápis de boca é o Streamy Matte da Maybelline a cor é é assim e ponto eu amo essa cor de lápis eu acho que fica bem natural e é bem a cor da minha boca mesmo então eu vou passar ele do lado de fora e depois eu vou passar esse Lip Maximizer da Dior na cor Dior Eric não sei se é essa cor mas enfim é esse gloss aqui da Dior esse gloss é tão lindo ele dá um brilho lindo e ele é daqueles gloss que dá uma formiga ai caracas e ele é daquele gloss que dá uma formigada e dá uma aumentada no lábio também essa é a make que eu costumo fazer pra gravar vídeo como eu falei pra vocês a pele eu faço basicamente a mesma eu nunca mudo esses passos e o que eu mudo mais é no olho então hoje eu resolvi fazer uma maquiagem mais neutra em cima e colocar uma cor embaixo do olho e de boca uma corzinha bem neutra então vocês podem brincar com cores que é uma maquiagem bem corinda assim então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos pra eu fazer aqui pra vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e um beijo até semana que vem e um beijo E aí